Ok, então o que eu queria fazer hoje é praticamente exercícios, e durante os exercícios, se surgirem dúvidas, a gente pode fazer alguma revisão da teoria também, mas acho que o importante nesse momento é praticar um pouquinho essa coisa toda. Professor, vou fazer uma pergunta. O conteúdo da P1 já encerrou? Encerrou. Isso, o P1 são esses dois top, isso, encerra aqui. Então é espalhamento e a parte de ar hidrogênio que envolve um pouco também potenciais centrais genéricos, no finzinho ali. Então são esses exercícios dos capítulos. A P1 é segunda que vem, daqui a uma semana. Segunda que vem. Então já está bem em cima da hora. Professor, você acha que a P1 vai estar muito nos moldes? das aulas e também dos exercícios do capítulo do COIN? Isso, eu vou fazer coisas desse tipo. Vou tentar bolar uns probleminhas nesse estilo, assim, a parte de espalhamento, eu vou fazer um problema de aproximação de borna, um problema de phase shift, e vou pegar um problema de forças centrais, mais no estilo do átomo hidrogênio, e acho que está bom. Vão ser três problemas, provavelmente. Então vamos lá. Então vamos tentar fazer alguma coisa hoje aqui. E aí durante a aula eu preparei uns exercícios. Se surgirem dúvidas da teoria também, a gente pode voltar para trás e rever também uma aula de revisão e exercícios. Então eu sei que o Pedro já fez alguns desses de aproximação de borna, mas eu queria fazer mais dois aqui rapidinho, e depois a gente pode fazer alguma coisa de phase shift também. Então vamos só para lembrar, na aproximação de borna, o que a gente faz? A gente quer calcular que a amplitude de espalhamento, a amplitude que modula a onda esférica, quando o pacote de ondas atinge o alvo, uma parte dele passa reto, uma parte é espalhada em uma onda esférica, essa onda esférica tem uma modulação, que é esse F de R, a parte espalhada esférica é F de R e R sobre R. E esse F de R é que dá a seção de choque, módulo quadrado de F vai ser a seção de choque, que é o número de partículas espalhadas em cada direção indicada por esse R chapéu aqui. Então a expressão geral dessa amplitude na aproximação de borna, que consiste em substituir aquele psílicato pela onda plana, tem essa cara, é tipo uma transformada de Fourier do potencial, só que o vetor que aparece aqui na transformada de Fourier é uma mistura da direção incidente, que é o K0, que está na direção de Z, com a direção R, onde você está medindo a sua seção de choque. No caso de potenciais centrais, a gente pode simplificar essas integrais, as integrais angulares podem ser feitas, e fica só uma integral radial que depende do potencial, e tem essa expressãozinha bem simples. Então a seção de choque só depende do ângulo θ, não depende mais do ângulo φ, então você tem uma simetria em volta do eixo Z, uma simetria de espalhamento, e toda a dependência angular está contida nesse coeficiente β, que é 2K0R, que é simplesmente o módulo desse vetor que está aqui no expoente, é o módulo desse K0Z menos K0R. Então tá, deixa eu fazer dois exemplos simples aqui, eu fiz o resuminho aqui, a gente abre um pouco as pontas no decorrer. Então eu vou fazer primeiro esse exemplo, onde você tem um potencial que é uma delta. Então deixa eu abrir aqui e fazer essa conta para vocês. Então esse exemplo 1 é o potencial, eu vou explicar também porque eu coloquei ele desse jeito. O potencial então radial, que é V0, A, Δ de R menos R, onde o V0, Azinho e R são constantes. Por que eu coloquei esse Azinho aqui? Por que eu não coloquei só V0, Δ de R menos R1? É porque se eu colocar só um V0 aqui, esse V0 não vai ter dimensões de energia. Você vê que a delta tem dimensão de 1 sobre comprimento. Então eu coloquei um comprimento aqui na frente, para que esse V0 tenha dimensões de energia potencial diretamente. Mas são todas constantes. Então a ideia é assim, eu tenho um espalhador que é um anel, é uma casca, na verdade. Ele é zero aqui dentro, o potencial é zero aqui, o potencial é zero fora, mas tem uma casca onde ele tem um valor muito grande. Então é um espalhamento, é diferente de uma esfera rígida, porque a esfera rígida tem um potencial infinito em todo lugar, aqui ele só é uma delta nessa casquinha de raio L. Então muito bem, como é que a gente faz essa coisa? Então vamos calcular a seção de choque para esse potencial. Então a gente sabe que a seção vai depender de θ. Vamos pegar a expressão aqui diretamente, menos 2m β sobre H2. E agora a integral, vou botar nela aqui, r' v de r' seno de β r' r' v de r' seno de β r' e dr' de zero infinito. Então a delta mata integral, a gente calcula tudo em r' igual a r' vai ficar então menos 2m, tem esse v0a, esse r' vira r' seno de β r' sobre β H2. onde o β então é 2k zero seno de θ sobre 2. Certo? Então aqui, deixa eu substituir esses caras aqui, que eu quero mostrar, é bem simples esse exemplo, só para a gente esquentar, eu quero mostrar umas figurinhas para vocês, eu fiz uma simulação. então vamos lá, o f então fica, vamos ver aqui, eu tenho, quando eu substituir o β aqui embaixo, eu vou ter 2k zero, vamos ver, deixa eu copiar de novo primeiro, menos 2m v0a r' aqui embaixo é H2, então vai ficar 2H2k zero, seno de θ sobre 2, isso, e tem o seno de βr. Seno de βr, 2k zero r, seno de θ sobre 2. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar o nome de uma constante aqui, eu vou chamar de, só para a gente fazer um gráfico, 2m, eu vou colocar um R aqui, e um outro R aqui em cima, então 2m v0a r2 sobre H2, eu vou chamar de U, U0. Então o F vai ficar menos U0, aqui embaixo sobra 2k zero r, seno de θ sobre 2, e aqui eu tenho o seno desse mesmo argumento, 2k zero r, seno de θ sobre 2. Certo? E a seção de choque, que é o número de partículas espalhadas em cada ângulo θ, é o quadrado desse carbo. Então eu vou mostrar uns gráficos para vocês, de F de θ, contra θ, em função de θ, para diversos valores de Kr, então esse K zero r, é uma combinação da energia da partícula, que está aqui, e do alcance do potencial, que é esse raio onde está essa casquinha esférica. Então eu vou mostrar uns gráficos que vão ter, eu vou fixar essa constante em 1, e vou mostrar uns gráficos de F versus θ para diferentes valores do Kr. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte, que quando, quando o K zero fica muito pequeno, o K zero r fica pequeno, o seno do ângulo é o próprio ângulo, certo? Então para K zero r pequeno, eu posso ignorar esse seno, fica o argumento, que mata o argumento de baixo, e o F de θ dá menos o zero. Como eu estou fixando o zero igual a 1, a seção de choque é o quadrado disso, que é 1. Então a seção de choque deve começar perto de 1, tanto quanto o K zero r seja abaixo, quando o θ vai a zero, também esse argumento fica pequeno e vale o mesmo argumento. Então a seção de choque, deixa eu fazer mais um aqui. Então o F de θ, quando o θ vai a zero, ele vai para menos o zero, certo? Porque o argumento fica pequeno, mata aqui, dá menos o zero. Como eu estou fixando isso aqui em 1, menos 1, e a seção de choque, que é o quadrado do F, vai para 1. Então eu espero gráficos que comecem aqui em 1, certo? E faz alguma coisa depois. Então vamos ver o que dá isso aqui? Então está aqui. Então quando eu coloco o K zero r igual a 1 e faço o gráfico, então isso aqui é F de θ contra θ, que vai até π, então eu vejo que eu tenho um espalhamento grande a ângulos baixos e ele diminui para ângulos pequenos. Isso aqui é pé de ponto 2, ele vai para um quinto. O espalhamento de volta, o backscattering, o inglês chama, quando o teto é igual a π, é um quinto de espalhamento direto, mas é bastante grande ainda. Você tem muita coisa batendo e voltando quando o KR é 1. Quando a gente aumenta o KR, KR igual a 2, então sempre começa aqui em 1. O espalhamento, então, a ângulos maiores diminui, então a partícula, vamos pensar que o R1 é fixo, eu estou aumentando o K zero, estou aumentando a energia da partícula. Então, ela tem mais energia, ela passa reto com mais facilidade e o espalhamento a ângulos maiores diminui e eu começo a ter esses pontos aqui, onde o espalhamento é zero. Então, existem ângulos com os quais não vão nenhuma partícula. E, conforme o KR aumenta, a quantidade de pontos, essas ressonâncias que a gente chama, onde você não tem espalhamento, vai aumentando e o valor do espalhamento a ângulos diminui. Então, essa é uma situação bastante típica desses problemas de espalhamento. Então, você vê um experimental medindo esse tipo de comportamento, a ideia é que ele possa, de alguma forma, inferir. Não, o KR é contínuo, eu estou fazendo aqui um valor inteiro, mas o KR pode ser qualquer coisa. Você vê o R é o raio da esfera e K0 é a energia da partícula. Pode ser qualquer coisa. Eu só escolhi esses números aqui para ficar mais fácil de fazer, sei lá, arbitrar. Diga. Eu perdi aqui. O que são esses pontos onde ele se amua? Então, você vê, existem ângulos, então, o que ele está fazendo aqui? Você tem, deixa eu voltar um slide aqui. Você tem o feixe de partículas aqui atingindo o seu alvo, que é essa casca estrérica, e você tem detetores colocados aqui em todo lugar. Então, o que você vai ver é que para alguns ângulos, então, o ângulo θ é esse ângulo aqui, né? O ângulo é a posição do detetor. então, θ zero é espalhamento frontal, θ perto de π é um detetor que está aqui atrás. O ângulo vai chegando perto de π. Então, o que acontece é que existem alguns ângulos onde os detetores não pegam nenhuma partícula. Então, nesse ângulo aqui, você vê que a seção de choque é zero. Então, você tem um espalhamento grande aqui, o espalhamento diminui em algum momento e aumenta um pouquinho no outro. Então, a gente chama esses valores de ressonâncias. A ideia, assim, qualitativamente é muito parecida com o que a gente tinha em estrutura da matéria quando a gente fazia um poço de potencial, uma barreira de potencial de altura v zero. Se você tem um feixe de partículas vindo aqui da esquerda, ele pode bater e voltar e uma parte e passa. Quando você calcula o coeficiente de transmissão em função da energia da partícula, de E, por exemplo, que é equivalente ao K zero, você vê que o coeficiente de transmissão é baixo quando a energia é baixa, em algum lugar que está o V zero. Então, o coeficiente de transmissão é baixo quando a energia é baixa, mas aí ele atinge um e começa a ter esse comportamento aqui. para alguns valores de energia, ele é exatamente igual a um. Ou seja, você tem transmissão total do feixe como se não tivesse a barreira. O feixe passa reto, por isso que a gente chama isso de ressonâncias. O feixe passa totalmente como se a barreira não estivesse lá. Então, isso é o equivalente disso. Nesses ângulos aqui, é como se o feixe, como se o alvo não estivesse lá. O detetor fica quieto, fica parado. Começa em um porque a sessão de choque é o módulo quadrado do F. Então, tem que pegar aquela expressão toda lá e tomar módulo quadrado ainda. Então, tem que tomar cuidado quando for fazer essas simulações. Essa coisa toda aqui tem que pegar módulo quadrado dela inteira. Então, esses fenômenos aqui, você vê em uma dimensão, a gente tem, então, certos valores de energia onde a transmissão é total. Em três dimensões, isso não acontece. O que acontece é que, dependendo da energia, dependendo do K0, em alguns ângulos a transmissão é total. não, então, por que essa é função do ângulo de espalhamento? Pega, por exemplo, o caso da esfera, quer dizer, não sei se tem um jeito fácil de intuir isso aqui, mas é basicamente assim, se você tem uma, talvez, acho que, vamos ver se eu consigo argumentar um pouco aqui. Imagina que você tem o espalhamento por uma esfera onde o potencial aqui é V0, não é infinito, é um potencial V0 dentro da esfera e zero fora. Então, isso aqui é um potencial repulsivo, vamos pensar classicamente o que acontece. A partícula vem aqui, ela tem uma certa energia, ela vai entrar na região do potencial. Então, a energia aqui fora, mV2 sobre 2. eu tenho conservação de energia. Dentro da região do potencial, a energia que tem que ser conservada é mV'2 sobre 2, então, V' é a velocidade aqui dentro, mais V0, certo? Porque aqui tem um potencial. Isso tem que ser igual à energia inicial da partícula. Então, você vê que a energia dentro da barreira é menor do que a energia fora, né? mV'2 sobre 2 é mV'2 sobre 2 menos V0. Ela diminui aqui dentro. A energia aqui diminui, a partícula sofre um desvio e quando ela sai, a velocidade aumenta de novo, ela desvia para cá. Ela sempre em minhas retas, né? Porque o potencial é sempre constante, mas ela sofre um desvio, né? E o valor, o módulo da velocidade diminui na região da barreira. Muito bem. Então, esse desvio total é o ângulo de espalhamento. Olha só, se você tiver a partícula vindo frontalmente aqui na barreira, passando bem pelo centro do potencial, ficou ruim o meu desenho, mas imagine que aqui está o centro, a trajetória por simetria ela não desvia, ela passa reto. Então, nesse ângulo o desvio é pequeno e quanto mais você está aqui para cima, como é que é a história aqui? Você tem um desvio, quer dizer, a gente teria que calcular um pouco para a gente ver, mas o desvio, quanto que a trajetória desvia ao entrar dentro do potencial, depende do parâmetro de impacto e por isso o ângulo de espalhamento, você tem um feixe com vários parâmetros de impacto, quem vai para um lado ou vai para o outro, depende de onde você chegou aqui no potencial, então, o quanto de partículas que atinge um detetor aqui vai ser diferente de quem atinge um detetor aqui. É difícil explicar assim qualitativamente, mas o ângulo de desvio vai depender do parâmetro de impacto e não tem porquê você esperar que os detetores coletem sempre o mesmo número de partículas, dependendo de onde ele está, por exemplo, um detetor que está aqui, ele vai coletar muito pouca partícula, você tem que ter um desvio super grande para a partícula chegar aqui e vai ser pouco, a maioria das partículas vão ter desvios pequenos e vão cair nessa região sem terra, é isso que está acontecendo aqui, a maioria das partículas meio que desvia pouco, as partículas que desviam muito são em menor número, então essa é a informação que está contida nessas expressões aqui. Professor, diga. Então, para a partícula ter muito desvio, a gente aumenta o potencial, é isso? Então, vamos pegar nesse caso em particular dessa casca repulsiva, a partícula, então, para você ter muito desvio, você vê, quando a energia da partícula é baixa, você consegue uma fração bem grande do feixe espalhado a ângulo bem alto, você vê, para ângulo pi, eu ainda tenho um valor aqui de ponto 2, isso aqui, na verdade, é o módulo de F², isso que estava confundindo o sinal, isso aqui é a sessão de choque. Então, você tem uma fração razoável espalhada a ângulo grande, quando você aumenta a energia da partícula, essa fração diminui, é como se você, se você passa devagarzinho aqui, você espalha mais, se você vier rápido, você passa pelo potencial, você fica pouco tempo aqui interagindo com o potencial e desvia pouco, algo desse tipo. Entendi, nesse caso, então, o potencial fixou em 1, e aí, a gente está mexendo com essa questão da energia inicial da partícula. Isso, é isso, a gente pode imaginar aqui que eu estou fixando todo o resto e só mexendo com o K0, isso, só com a energia inicial. Então, conforme eu aumento o K0, o que acontece é que a quantidade de partículas espalhadas a ângulos grandes diminui, a maior parte fica a ângulo bem pequeno e começa a aparecer mais desses pontos de ressonância. Isso aqui é bem parecido com esse negócio aqui, você vai tendo essas oscilações, elas vão ficando com amplitude pequena, mas elas vão aparecendo aqui. Quer dizer, você vê, aqui não tem dependência com o FI, você tem uma simetria, então, a gente tem que pensar nesse problema como o problema em 3D, você tem um plano aqui, onde o feixe está chegando, então, chega a partícula em todo lugar, essa casca está aqui, e eu posso encher de detetor em volta dessa partícula, mas eu tenho uma simetria em torno desse eixo Z, então, se eu pegar um detetor a um certo ângulo θ aqui e rodar esse detetor em volta do eixo Z, aí eu tenho essa simetria. Todos os detetores que estão ao mesmo ângulo θ em relação à direção de incidência medem a mesma coisa, então, tem uma simetria em FI, mas não em θ, quem está aqui na frente mede mais do que quem está aqui para trás, mas eu tenho essa simetria em torno do eixo Z. Certo? Vamos fazer um outro, então, desse mesmo tipo, só para a gente fazer mais um, que é esse aqui, é o potencial exponencial, ele é simples também de fazer, eu só estou colocando aqui o resultado, vou fazer a ponta, e nesse caso, aparentemente, aquelas ressonâncias não aparecem, pelo menos, eu não consegui ver nenhuma delas aqui. então, isso aqui é um professor tecnicamente um pouco mais complicado, mas ele é do mesmo jeitão, vamos fazer mais esse aqui, depois a gente muda de tótico. Então, vamos lá, então a gente quer o F de θ, novamente é o potencial central, então vamos pegar a nossa fórmula lá em cima, é menos menos 2N sobre βH2, menos 2N sobre βH2, integral de R', V de R', seno de βR', de R'. então V₀, sai a dificuldade aqui é só fazer a integral, mas ela tem um jeito fácil de fazer, então vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, primeiro vamos tirar o V₀ da integral, depois a gente substitui o β, então o truque aqui é o seguinte, eu vou escrever o seno em termos exponenciais, então eu tenho aqui R', vou ter 1 sobre 2I do seno, e aí eu tenho a IβR', que eu vou combinar com esse R' que está aqui, α mais Iβ, então fica menos Iβ, porque eu tenho menos em evidência, menos R' α mais Iβ. Certo? Então é, aqui é um R, então está aqui o seno escrito diretamente, porque aí eu transformo tudo em exponencial, é mais fácil de resolver essas integrais com exponencial. Então deixa eu resolver essa integral aqui, eu vou separar a integral que eu tenho que fazer, que é a seguinte, a integral de zero infinito de R' e a menos R' que multiplica α menos Iβ de R'. Então se eu fizesse a integral, a outra integral é o complexo conjugado dela, então feito essa eu sei a seguinte também imediatamente. E o truque é o seguinte, esse R' aqui, se eu não tivesse esse R' seria a integral da exponencial que é fácil de fazer. Então o truque é eu me livrar desse R' aqui na frente derivando isso aqui em relação a α. Então deixa eu ver isso aqui. Se eu fizer menos ddα dessa integral, eu tenho anterior, certo? Porque o α é um parâmetro, eu posso inverter derivação e integração desde que tudo converja, isso aqui vai convergir, porque a parte real aqui é negativa. Então você vê, quando eu derivo em relação ao α, cai menos R' então menos com menos cancelar cai o R' que é o cara que eu tinha ali. Então eu posso fazer a integral da exponencial e depois eu derivo e tenho o resultado que eu quero. Então eu escrevo isso aqui como menos ddα e aqui eu vou colocar o resultado da integral. Então a integral é, a integral da exponencial vai cair um exponente, na verdade cai menos esse exponente, certo? Porque tem um menos aqui. só que eu vou calcular, vamos fazer direito para a gente não se confundir, o que cai é isso aqui, menos os exponentes e fica o valor calculado em zero e infinito. Certo? Então no infinito vai dar zero, porque eu tenho menos αR' e no zero vai dar um, por isso mata esse sinal. Então eu vou ficar com i igual a menos ddα. Então o que vai sobrar aqui é 1 sobre α menos iβ. e agora eu derivo isso aqui em relação ao α. Então derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, então marca esse menos, vai ficar vai ficar 1 sobre α menos iβ ao quadrado, é só isso. Certo? Então está aí o valor da integral i. E agora a gente pode voltar então para o f. Antes de a gente botar o f inteiro, vamos ver o que tem em termos da integral. Então eu tenho a integral que eu preciso essa daqui é i menos i estrela dividido por 2i. Certo? Essa é a parte da integral que eu preciso fazer. Eu preciso calcular i menos o seu complexo conjugado dividido por 2i. Então vamos fazer essa conta primeiro. 1 sobre 2i 1 sobre α menos iβ ao quadrado menos 1 sobre α mais iβ ao quadrado. Então a gente tira aqui o denominador comum, vai ficar isso vezes isso. α menos iβ com α mais iβ é α2 mais β2, mas isso está ao quadrado. Então é α2 mais β2 é 2. Então aqui vem α mais iβ ao quadrado menos α menos iβ ao quadrado. O que vai dar isso aqui? Tem 2i α2 mais β2. Aqui você vê α2 vai cancelar com α2 menos β2 vai cancelar com menos β2 vai sobrar 2i α β mais 2i α β que é 4i α β. Só sobra os termos cruzados, os termos diretos cancelam. Então 1 2i mata fica 2α sobre α2 mais β2. Então esse é o resultado da integral e a gente pode então agora voltar na seção de choque. f igual então vamos lá menos 2mv0 sobre β h2 vezes esse resultado todo aqui 2αβ α2 mais β2 então 1β cancela menos 4mv0 α sobre α2 mais β2 2 então esse é o esse é o resultado deixa eu ver se bate com o que eu escrevi aqui menos 4m0 ah faltou um h2 né tinha um h2 também aqui ah eu esqueci aqui só isso pronto aqui esse é o f então eu vou plotar isso também para vocês só para ficar mais para a gente dar uma olhada então o que eu estou definindo aqui eu estou definindo primeiro r0 igual a 1 sobre α então você vê o potencial é v0 e a menos αR eu vou escrever isso aqui também como v0 e a menos r sobre r0 certo eu vou definir α como 1 sobre r0 aí esse r0 ele é uma medida do alcance do potencial então quando r é igual a r0 o potencial caiu para 1 sobre e é uma medida do alcance então é útil fazer isso aqui eu vou também então reescrever vou substituir o beta agora então vamos ver o que que fica ó menos 4mv0 esse α então fica um r0 aqui embaixo h2 é α² esse α² eu vou tirar para fora do quadrado vai ficar um α4 aqui fora tá esse α4 eu já vou tirar e aqui fica β2 sobre α2 2 então α4 que sai é um r0 ao cubo r0 a quarta aqui em cima então vamos ver aqui ó menos 4mv0 r0 ao cubo sobre h2 agora finalmente eu substituo o beta então lembra o beta é 2k0 ao quadrado então vai ficar um 4 4k0 ao quadrado porque ele está ao quadrado esse α² então fica um r0 ao quadrado aqui em cima então aparece esse produto k0 r0 né como a gente tinha antes seno ao quadrado de θ sobre 2 e tudo isso ainda vai ao quadrado certo então essa é a a seção de choque eu vou chamar então tudo esse cara aqui de uma constante u0 novamente então tudo isso aqui eu vou chamar de u0 então o f é menos u0 vamos escrever um último slide aqui então f de θ menos u0 e aqui fica esse negócio grande que é 1 mais 4k0 2 r0 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 ao quadrado e a seção de choque é o quadrado disso ainda certo então novamente eu vou fixar aqui o zero igual a 1 para fazer as figuras vou fazer isso para diversos valores de k0 r0 em função do θ então novamente quando θ é muito pequeno o seno de θ é zero isso aqui tende a menos o zero então a gente começa novamente as figuras de 1 então está aqui o gráfico então eu fixei o zero igual a 1 isso aqui é a seção de choque é o f ao quadrado em função de θ então para cá zero r0 igual a 1 a gente tem isso e a coisa não tem muita graça a gente aumenta a energia ele só diminui mas não aparece nenhum efeito dramático nada de muito interessante isso aqui não tem nada deixa eu tirar tá então mas o resultado final então é essa expressão complicada a seção de choque vai com isso aqui já tem um seno a quarta vai com seno a oitava um negócio meio complicado certo tá então é um exemplo do mesmo tipo ele é só um pouco mais tecnicamente mais chato alguma pergunta aqui das contas ou do alguma coisa que vocês queiram comentar então basicamente assim só para fechar essa parte de aproximação de Bord existem duas situações aqui né existe a situação geral onde o potencial não é necessariamente central é um V de R qualquer e aí você tem que usar essa expressão mais completa se o potencial for central isso simplifica e você se reduz a uma integral aqui né essa integral de zero infinito envolvendo só o V de R e o problema se reduz a uma coisa mais técnica talvez uma interpretação ali das ressonâncias etc deixa eu ver o que eu tenho aqui para frente tá alguma pergunta aqui em relação a essa parte eu queria fazer agora um probleminha de phase shifts aproveitar um pouquinho esse mesmo potencial da casca radial para a gente isso então isso para quando que vale a aproximação de Bord ela vale quando os potenciais são fracos né então na verdade quando a gente chega na expressão fechada com amplitude de espalhamento o que tem aqui no lugar desse vermelho é a função de onda completa que a gente não conhece então como a função de onda completa é uma onda plana mais uma correção se essa correção for pequena ou seja se o potencial for pequeno a gente pode aproximar só pela onda plana e aí usar essa aproximação então para potencial tipo a esfera rígida ele não vale você vê que nem tem muito sentido né a gente tentar aplicar essa integral para quando o potencial é infinito quando o potencial é infinito de zero até R não tem nem o que fazer né então isso vale para potenciais fracos quão fraco ele tem que ser aí é uma questão mais delicada né você tem que mostrar que o termo que você está jogando fora é pequeno em relação ao termo que você está mantendo na sua expansão né a gente tem que meio que checar caso a caso o curioso é que é quando a gente fez a na aula passada o exemplo potencial de Ucawa que é um potencial de curto alcance né é um E a menos alfa R dividido por R dá para tomar um limite onde você tem um potencial de Coulomb que é um potencial de longo alcance e a coisa ainda continua funcionando mas em princípio ele só vale para potenciais fracos de alcance infinito muito bem é então qual que é como que a gente trata então esse problema de espalhamento novamente via ondas parciais né phase shifts então vamos fazer um 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 resumo aqui antes da gente entrar nisso então como que é essa teoria de phase shifts qual que é a ideia a ideia é o seguinte eu tenho um centro espalhador aqui que está numa região finita limitada e a região onde estão os detetores é uma região onde a partícula está livre então as partículas que atingem os detetores é uma região onde o potencial não age mais é uma partícula livre então muito bem o feixe é preparado aqui inicialmente também onde as partículas estão livres ele interage de forma complicada com o potencial e a partícula fica livre novamente então a ideia é a seguinte como que você resolve o problema da partícula livre em três dimensões então a partícula livre acaba sendo um cara importante então em três dimensões em coordenadas esféricas a equação da partícula livre ela tem uma cara geral que é uma função radial vezes o harmônico esférico quando o potencial é central é quando isso aqui é mais útil a gente sabe que as nossas soluções vão ser independentes de Φ então para potenciais centrais a gente busca soluções um pouco mais particulares que não dependem de Φ só dependem de Rθ a gente vai ter uma simetria polar aqui então a gente espera que as soluções sejam dessa forma M igual a zero só depende de θ a dependência em Φ é E aí M Φ então tem que colocar M igual a zero para tirar a dependência em Φ então a gente busca soluções da partícula livre que tenham esse formato aqui e o que a gente descobre é o seguinte que essa equação radial então se a gente escrever essa função radial como sendo um U dividido por R a equação que a Luzinho satisfaz é uma equação de Schrodinger parecida com uma equação em uma dimensão é aparece aqui um termo devido ao momento angular o potencial o potencial central então com potencial central genérico igual a E vezes U então é como se fosse uma partícula em uma dimensão sobre a ação sobre a ação de um potencial efetivo que é o potencial real mais esse pedaço centrífugo do momento angular muito bem então se V igual a zero o que acontece se V igual a zero ele tem uma partícula livre e essas equações tem soluções exatas então essas equações elas tem soluções o K L de R que é existem duas soluções independentes uma delas é a função de Bessel esférica de ordem L J de K R e a outra é a função de Neumann NL de K R essas funções de onda essa J aqui ela é bem comportada na origem certo ela é bem comportada ou seja ela vai a zero ela vai a um em R igual a zero essa daqui diverge em R igual a zero então se você de fato tiver uma partícula livre a única solução possível que satisfaça sua condição de contorno em R igual a zero é a função de Bessel esférica então se V igual a zero você tem que escolher só a J tem que escolher aquele coeficiente B igual a zero então se V igual a zero em todo espaço então ele é zero na origem então a equação vale em todo espaço 1 tem que ser J de K quem são essas J quem são essas J a J a zero é seno de K a J um é cosseno de K menos seno de K são combinações de seno e cosseno de K que tem certas propriedades que a gente já viu mas a ideia é isso se o potencial é zero eu não posso levar em conta ele porque ela diverge na origem agora se o potencial é diferente de zero na região da origem onde tem se tem um potencial espalhador então essa equação aqui com V igual a zero não vale essa solução aqui só é a solução quando V igual a zero tá então o que eu faço se tem um potencial então eu sei o seguinte que para R maior vamos dizer assim que o alcance do potencial na região livre então V igual a zero e a função de onda pode ser escrita como ALJ mais BLN para R menor que A eu não sei é complicado porque aqui o V é diferente de zero eu tenho que resolver a equação e ver o que acontece mas não é mais essa solução porque existe um potencial certo isso aqui só é a solução por um potencial livre então a coisa toda é a seguinte a existência desse termo aqui ela indica a existência de um potencial na origem então toda toda a informação se você conseguir olhar para a função de onda na região assintótica e identificar esses coeficientes você vai estar vendo o que o potencial fez com a sua função de onda porque se não tivesse potencial não devia ter esse B então o que a gente faz a gente escreve na região assintótica vou escrever assim a função de onda como sendo aquela combinação linear então vou escolher o coeficiente A como cosseno de delta L e o coeficiente B como menos seno de delta L opa ao contrário aqui é J aqui é J e aqui é L N, L e K então eu só estou escolhendo isso aqui como sendo o coeficiente AL e o coeficiente BR então esse delta ele indica quando o delta é igual a zero eu não tenho potencial eu mato a ele e só fico a J a existência do delta indica a J e como o R é muito grande a gente pode substituir esses caras todos pelas suas expressões assintóticas então existem formas assintóticas dessas expressões aqui se não me engano é isso sobre KR AN é menos então o sinal fica mais o seno KR é os coeficientes na verdade isso pode depender de K sim na verdade você tem razão o delta é um delta de KL ele depende de K sim aqui eu estou a gente costuma escrever só o delta L mas ele tem uma dependência em K bem lembrado tanto é que quando a gente calcula a gente vê que ele depende da energia mas bem bem lembrado então é só para concluir aqui então isso aqui acaba virando um um seno de A mais B mais delta L sobre KR então a gente vê que o efeito do potencial ele é simplesmente se eu não tivesse potencial não teria o delta então a minha função de onda assintoticamente seria um seno de KR menos L de Pi sobre 2 sobre KR agora ele é a mesma coisa deslocada um pouquinho então você tem um deslocamento de fase por isso que isso chama phase shift e ele contém a informação do potencial então o que você tem que fazer para e a gente pode escrever a seção de choque em termos desses deltas dá para escrever uma coisa em termos das outras então o que a gente tem que fazer a gente tem que pegar o potencial dado resolver a equação e achar esses caras de alguma maneira então vamos ver como é que a gente faz como é que a gente faz isso deixa eu só ver se eu coloquei aqui deixa eu só andar um pouquinho aqui para frente não eu não coloquei aqui eu já coloco de novo qual que é a relação entre a seção de choque e esses coeficientes deixa eu só escrever isso aqui para vocês para a gente ficar com essa coisa na mão eu vou só abrir aqui e copiar só um segundinho aqui então vou colocar um slide novo então a seção de choque se a gente conseguir calcular esses deltas o f de teta então ele pode ser dado com um sobre k soma para todo do l raiz quadrada de 4pi 2l mais 1 yl zero de teta onde está a informação do teta e aí delta l seno de delta l e a seção de choque total que é integral do f em todos os ângulos ela fica deixa eu copiar aqui 4pi sobre k ao quadrado soma em l 2l mais 1 seno ao quadrado de delta l então se a gente calcular esses deltas a gente também recalcula a seção de choque então vamos ver como é que a gente faz esse cálculo por causa do potencial anel o potencial que é uma casca esférica em r igual a r é o mesmo que a gente calculou anteriormente então vamos lá o que eu quero fazer eu quero resolver então a equação radial o u o r então é 1 sobre r o u satisfaz essa equação e o v é esse potencial casca que eu tenho aqui então olha só o potencial o potencial ele é zero a não ser que r seja igual a r então eu vou ter vamos fazer só o caso l igual a zero vamos calcular o phase shift delta zero que já é meio complicado então para l igual a zero o que eu vou fazer eu vou substituir naquela equação radial o l igual a zero então esse termo todo aqui vai embora e onde tem o potencial eu vou colocar a minha delta então está aqui então essa equação que eu tenho que resolver eu coloquei o zero para dizer que a gente está no l igual a zero a solução para l igual a zero multiplica tudo por 2.000 sobre h2 então aqui do lado direito vai ficar 2me sobre h2 que a gente chama de k2 aqui no potencial 2.000 sobre h2 eu vou chamar de k0 e esse a que é aquela coisa para dar a dimensão correta ele fica por enquanto só olhando então como é que a gente resolve essa equação então a ideia é a seguinte para r menor do que r então quando eu estou dentro da casca esférica o potencial é zero certo então para r menor que r isso aqui some eu estou com a equação livre novamente e eu tenho que resolver vamos resolver então aqui uma por uma então vamos abrir aqui então eu tenho l igual a zero eu estou olhando r menor que r onde o v é zero então minha equação ficou menos d2u dr2 certo isso aqui sumiu igual a k2u muito bem essas soluções a gente sabe são do tipo seno ou cosseno então as soluções gerais o zero para r igual a zero seriam do tipo a seno de kr mais b o seno de kr essa solução geral no entanto a gente tem que lembrar que a solução radial completa é o de r sobre r então isso aqui ficaria seno seno de kr sobre r ou seno de kr sobre r quando r vai a zero eu tenho que considerar r igual a zero toda a região onde r vai para zero essa daqui se mantém infinita mas essa daqui diverge certo então a convergência em r igual a zero implica b igual a zero tem que sumir com a constante b então eu tenho essa solução o zero de r igual a a seno de kr se r for menor do que o r então esse é o que está é escrito aqui muito bem para r maior que r como é que fica então vamos voltar vamos fazer a mesma coisa agora r maior que r então nessa região v continua a zero e eu continuo tendo a mesma equação de movimento k2 zero então nesse caso o zero de r é a mesma coisa é um vamos chamar aqui de um c o seno de kr mais um d deixa eu inverter vou botar o seno primeiro d seno de kr d o seno de kr e a função e a função errão é isso aqui dividido por r no entanto agora não tem nenhum motivo para eu cancelar o d certo o errão que é c seno de kr sobre r mais d por seno de kr sobre r isso aqui só vale se r for maior que errão então eu não preciso calcular isso aqui em r igual a zero isso aqui não vale em r igual a zero e portanto eu estou sempre bem definido para qualquer r maior que errão então o d fica lá eu não preciso mandar esse d embora e agora para a gente fazer a nossa cuidar essas soluções r menor que zero r maior que zero então primeiro eu vou novamente fazer aquela escolha que c eu vou chamar c de cosseno de delta zero vou chamar d de seno de delta zero então vou nessas contribuições eu vou repartir em seno e cosseno do delta zero e o u de zero então vai ficar cosseno de delta zero seno de kr mais seno de delta zero mais seno de delta zero e o seno de kr e isso aqui a gente escreve então como seno de kr mais delta zero então é aquela ideia de sempre quando eu estou na região que envolve o zero eu tenho que tomar cuidado com a convergência quando eu estou assintoticamente isso aqui só vale para r grande então não tem porque eu matar o segundo termo e justamente é esse segundo termo que vai me indicar a presença do potencial então como é que eu vou colar essas duas funções de onda agora então eu tenho que fazer continuidade continuidade de u então é eu tenho que ter continuidade em r igual a r então ou seja a seno de kr tem que ser igual a seno de kr mais delta zero essa primeira equação que me permite calcular o delta zero e o a a segunda expressão usualmente seria a continuidade da derivada mas aqui a derivada é descontínua porque a gente tem uma potencial delta então vamos lembrar da nossa equação d2 1 dr2 mais onde é que ela está escrita aqui em cima k0 2a delta vezes a u igual a k2 1 certo? então eu tenho uma delta então sempre que eu tenho uma delta isso me indica uma descontinuidade da derivada então qual que é o truque? o truque é eu integrar essa equação dos dois lados termo a termo então eu vou integrar termo a termo é numa vizinhança do r1 r1 mais epson dr certo? termo a termo então o que que vai dar? o primeiro termo eu tenho uma derivada segunda então a integral da derivada segunda é a derivada primeira então eu vou ter primeiro termo menos du dr calculado em r mais epson menos du dr calculado em r menos epson certo? essa integral aqui a integral da delta a delta mata integral e vai dar k0 2a u calculado em r e o último termo é a integral de k2u como u é contínuo e o intervalo de integração vai a zero isso aqui é proporcional a epson isso aqui eu posso estimar como sendo k2u calculado em r vezes o tamanho do intervalo que é 2x certo? eu calculo no valor no centro do intervalo até r multiplico pelo tamanho do intervalo e esse cara vai a zero quando o epson for a zero então isso aqui vai a zero então eu tenho essa equação aqui a derivada de u vou escrever assim pela por fora r mais menos a sua derivada por dentro da bola r menos epson deve ser igual então isso aqui vai a zero isso passa para o lado de lá mata esse sinal a r então essa equação que eu tenho que usar a derivada não é contínua mas ela tem essa descontinuidade dessa forma aqui então o que que dá vamos escrever isso aqui explicitamente então o u mais é o u na região de fora seno de kr mais delta então quando eu derivo o seno cai um k e fica coxeno certo? calculado em erro a função de onda dentro é a seno de kr então derivo o seno cai um k e fica coxeno também isso é igual a k2 k0 e 2 a u de r u de r é igual dentro e fora eu posso escolher qualquer um eu vou escolher já o kr mais delta zero vou escolher o u em r mais certo? então essa aqui é a nossa segunda equação e o que eu tenho que fazer agora é substituir o valor do a então o a que está lá eu vou substituir por seno de kr mais delta sobre seno de kr e vou tirar o delta zero então esse cara aqui eu vou substituir por seno kr mais delta zero e aí eu isolo o delta então vamos só para finalizar então eu tenho k coseno de kr mais delta igual então do outro lado eu vou passar esse termo para o lado de lá você vê que eu posso colocar um seno de kr mais delta em evidência e fica aqui desse pedaço fica um coseno sobre seno que é uma cotangente de kr e do outro pedaço fica k zero dois vezes a então passo o coseno para cá a gente fica com a tangente de kr mais delta zero igual a k dividido por k zero dois a mais cotangente de kr então está aqui o resultado final então o delta você vê que ele depende do k de verdade o delta zero então o delta zero arco tangente desse negócio menos o k então está aí o jeito de calcular o delta zero pode calcular o delta um depois cada vez vai ficando mais complicado principalmente se o potencial é complicado mas então a ideia desses problemas então quando que essa formulação é útil quando você de fato consegue resolver é o problema quando o potencial é razoavelmente simples você tem um potencial do tipo exemplos que dá para resolver quando v igual a v zero se r menor do que a zero se r maior do que a ou se for menos v zero se for atrativo ou repulsivo dois se o v for infinito se r menor do que a zero se r maior do que a e esses tipos de potenciais do tipo casca que eu fiz agora para vocês se o potencial é um potencial contínuo tipo exponencial fica mais difícil porque você não consegue ter a solução da equação radial explicitamente e pode ficar mais chato calcular esses vizinhos deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa além disso aqui é tá aqui aqui tá um resuminho só né a continuidade da função de onda no errão a descontinuidade da derivada então a gente monta as coisas e tem esse resultado tudo bem é alguma dúvidas perguntas em relação a essas coisas é deixa eu ver aqui o então eu não sei eu tenho que dar uma olhada lá no Zetili se ele tem mais coisa de phase shift tem então no coin ele tem são é é é um problema longo só que tem ali né o Pedro já resolveu pra vocês alguma coisa que tem lá no coin do eu acho que no coin é o problema da esfera infinita é isso deixa eu ver aqui é lá impede pra calcular inclusive o delta 1 né é ainda não tá eu posso eu posso fazer alguma coisa dos exercícios do coin então pra gente pra gente ver aqui alguma coisa ah tá bom você quer uma revisada no nesse problema ou nesse conjunto de problemas nesse aqui tá então vamos repassar então esse aqui realmente ele é um pouco mais machado então o que que eu quero fazer aqui como eu tenho um potencial delta então novamente esse é um potencial que tem ele é diferente de zero só numa casca de raio R então existe uma casquinha que põe um potencial infinito mas ele é zero dentro e ele é zero fora então qual que é a ideia de resolver esse problema é você tentar você tem tanto dentro da casca quanto fora da casca uma partícula livre certo então a partícula livre a gente sabe resolver são as funções diversas esféricas que para L igual a zero são muito simples a questão toda é que a casca vai implicar numa descontinuidade da derivada da função de onda e a gente tem que para achar a solução global para grudar a solução de dentro com a de fora a gente tem que usar essas condições então o que que a gente faz então primeiro eu coloquei L igual a zero na equação só simplifiquei um pouquinho definir aqui o K2 e o K02 e aí a gente passa a resolver então qual que é o truque o truque é sempre resolver dentro da bola e fora da bola então dentro da bola R menor que R eu estou com potencial nulo a equação é muito simples mas eu estou em uma região que contém a origem então essa solução que eu vou encontrar ela contém a origem ela deve ser regular na origem então como solução geral eu tenho aqui seno de KR e cosseno de KR mas eu tenho que lembrar que eu incluo a origem e portanto a parte do cosseno tem que jogar fora então a solução dentro da casca tem que ser seno de KR só não pode ter o cosseno e fora da casca fora da casca é exatamente a mesma equação tem as mesmas soluções gerais só que agora essa solução só vale para R maior que R não faz sentido eu calcular isso aqui em R igual a zero isso aqui é para R maior que R então está tudo bem tanto o seno de KR sobre KR como o cosseno de KR sobre KR são finitos e bem comportados para R maior que R então ficam as duas então para colocar isso aqui no formato de phase shifts a gente essas contribuições de C e D a gente reescreve como o seno e seno da fase delta zero para que módulo de C2 mais módulo de D2 seja igual e recombina isso aqui então no seno de KR mais delta zero então você vê explicitamente que na região de dentro então se a gente olhar agora no espaço em função de R que é o R aqui eu tenho o meu R aqui dentro eu tenho uma solução que é seno de KR e o que acontece quando ela passa por aqui ela ganha o deslocamento então a fase aqui que era um seno se a gente desenhar isso aqui você tinha uma coisa que era um seno quando ela passa aqui pelo R sei lá já estava aqui ela vem para cá você tem um 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 salto na fase de delta zero devido a casca delta do potencial que aparece você vê que eu estou eu estou simplificando um pouco aqui eu poderia na verdade o que seria a solução mais genérica possível estou uma mágoa que eu estou ficando sem voz eu poderia ter colocado aqui uma constante global na frente também né escrito isso aqui com um E E aqui ficaria um E tem uma amplitude aqui essa amplitude não é necessariamente um né então sempre existe uma uma constante que aqui eu escolhi esse E como sendo um que fica indeterminada isso aqui é a mesma coisa do caso de espalhamento unidimensional novamente deixa eu puxar aqui aquele slide aqui daqui você vê eu tenho A E A I K R eu tenho um B E A menos I K R e um C E A I K R são três constantes ABC e eu só tenho duas condições de vínculo que me permitem determinar B e C em termos de A então esse A faz o papel da intensidade do fecho incidente e aí ele fica meio que indeterminado fica tudo em função dele aqui é a mesma coisa eu podia ter colocado onde é que está aqui vamos voltar aqui aqui pra frente né passa um pouco aqui isso eu podia ter colocado uma amplitude a mais aqui né e eu vou ficar com essa amplitude ou ou A ou E né uma dessas amplitudes indeterminadas que tem a ver com a intensidade do fecho então é mais fácil de escolher esse E igual a 1 né normalizar de alguma forma foi isso que eu fiz aqui escolhi esse E igual a 1 tá mas é isso que a gente tem então o que eu tenho que fazer eu tenho que colar essas funções de onda aqui então eu tenho que impor na verdade se meu desenho aqui não está correto deixa eu refazer essa minha figura aqui eu tenho que impor que a função de onda aqui no errão seja contínua então ela vai ser uma coisa que é um seno ela vai ser contínua aqui mas a derivada dela vai ser descontínua então é como se quando eu chegasse aqui eu eu tivesse uma uma descontinua um bico aqui na derivada a função é contínua mas a derivada é contínua e esse seno que está do lado de cá está deslocado de fase em relação a esse daqui então a gente tem que colar essas funções de onda então a gente cola então está aqui as soluções e a gente cola essas soluções então eu colo no errão continuidade da função e como a potencial é delta eu tenho uma descontinuidade eu tenho que achar qual que é a descontinuidade apropriada então eu integro a equação na vizinhança da descontinuidade para achar qual que é a equação relevante e uso essa equação como segunda equação então isso permite eu calcular o a e o delta dessa forma fica meio implícito mas está aí a conta tudo bem Adriano quer voltar em algum ponto legal então deixa eu só abrir aqui o exercício do coin que faz pelo menos alguma alguma parte dele tá então o primeiro exercício é o seguinte o primeiro exercício é da esfera rígida é uma esfera infinita até de raio R0 e ele quer que a gente calcule o phase shift delta 0 e delta 1 então vamos tentar fazer alguma coisa dele aqui então o potencial é esse daqui infinito ou 0 certo e a gente quer calcular o delta 0 e o delta 1 2 2 vezes shift então vamos começar pelo delta 0 então qual que é o lance aqui eu vou resolver a equação radial d2 1 dr 2 momento angular é zero então não tenho aquele termo de L L mais 1 e potencial é zero então só tem isso aqui tá então minha equação é equivalente a d2 u dr 2 igual a menos k2 u é a mesma que a gente fez certo e eu estou resolvendo essa equação notem isso aqui é a equação que vale para r maior que r0 para r menor que r0 o potencial é infinito e a função de onda tem que ser nula dentro da bola então a minha solução geral do u é novamente uma combinação linear de senos e cossenos certo para r maior que r0 então não preciso me preocupar com convergência na origem e eu tenho uma condição de contorno que é qual que é u de r0 é zero então a função de onda dentro da esfera é nula e na superfície também é a condição de potencial infinito a função de onda tem que se anular ali então como é que a gente faz a gente faz o mesmo truque de sempre é substituir esse A por o seno de delta zero o B por seno de delta zero então são os pesos relativos da parte que seria regular na origem com a parte que não seria regular na origem então o de r a gente escreve como o seno delta zero seno de kr mais seno delta zero seno de kr que é seno de kr mais delta zero e a condição de contorno é que isso aqui seja zero quando eu tiver em r zero portanto delta zero deve ser igual a menos kr e sai o delta zero sai facinho não tem não tem maior problema diga ali em cima era para ser equação de kr opa tá certo aqui é equação muito bem vamos fazer o l igual a 1 então o l igual é o mais chato eu tenho que resolver a equação é é é para l igual a 1 então aí eu vou vamos escrever escrever d2 no dr2 deixa eu escrever completa para não me atrapalhar aqui menos h2 sobre 2m mais o termo de potencial é l l mais 1 então para l igual a 1 dá 2 2h2 sobre 2m r2 1 o potencial é 0 pela região r maior que r0 igual a i vezes 1 então vamos definir o k2 novamente então multiplicar tudo por menos 2m sobre h2 aqui vai ficar menos então 2m sobre h2 cancela fica 2m sobre r2 igual a menos k2 vezes 1 certo então essa equação quem tem que resolver é para l igual a 1 e tudo isso na região r maior que r0 então novamente não preciso me preocupar com 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 as com a origem com divergência na origem então muito bem a a equação radial deixa eu só pegar aqui o o que eu mostrei para vocês eu posso falar das duas maneiras o que eu argumentei com vocês durante a aula é que o rão que é o u sobre r ele tem duas soluções independentes que é então aqui eu vou chamar de a1 j1 de kr função de Bessel de ordem 1 mais b1 função de Neumann de ordem 1 de kr essas equações tem soluções conhecidas dadas por essas funções de Bessel eu vou aqui em vez de usar isso aqui eu vou fazer de um jeito mais direto que é o seguinte eu vou mostrar para vocês que vou pegar a equação para o direto deixa eu só pegar aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte que primeiro é u igual a cosseno menos cosseno de kr deixa eu colocar aqui mais seno de kr sobre kr isso aqui satisfaz aquela equação de movimento daquela equação de Schrodinger satisfaz essa equação aqui e além disso essa solução é finita na origem então você vê quando r vai a zero o que eu obtenho aqui o cosseno vai para 1 isso aqui dá menos 1 e isso aqui eu tenho que o seno de kr vai para kr dividido por kr que dá 1 também cancela e dá 0 então essa solução é bem comportada na origem e existe também uma outra solução independente que é deixa eu pegar aqui menos seno de kr só um segundo aqui menos o seno de kr sobre kr que essa daqui diverge na origem deixa eu ver então tem várias maneiras de fazer isso aqui quando você está com o potencial do tipo central potencial da partícula livre é mais útil fazer essa mudança de variáveis chamar errão de u sobre r e cair naquela equação do u que envolve o potencial efetivo e aí porque essa equação já tem as soluções boas aqui quer dizer se eu for fazer aquele hidrogênio eu vou expandir em série e tudo mais até daria para fazer a gente teria que chegar nessas mesmas soluções aqui como eu tenho uma partícula livre é mais fácil fazer dessa forma aqui você tem soluções conhecidas você pode resolver L a L para cada L achar uma recorrência etc e vão ser essas funções de Bess e funções de Neumann então são sempre essas combinações você lembra que no hidrogênio eu tenho os polinômios os polinômios de Laguerre que apareciam aqui aparecem essas funções trigonométricas que são as funções esféricas então você vê que essa daqui é uma função que quando eu tomo o limite de r do a zero ela diverge porque esse pedaço aqui dá zero mas isso aqui dá um sobre zero que vai para infinito então você tem um pedaço que converge um pedaço que diverge e essas são as duas soluções independentes eu vou deixar como exercício para vocês substituir isso aqui naquela equação e ver que de fato ela satisfaz deriva duas vezes isso aqui joga lá e vê que isso aqui são soluções de fato independentes da equação elas estão ligadas com as funções de Bessel e Neumann e são os dois caras que a gente precisa então para esse problema então a solução geral então vamos dar um nome para esse cargo vamos chamar isso aqui de essa solução de U1 A e U1 B U1 é do L A e B são os dois caras independentes então eu tenho aqui uma combinação linear das duas soluções independentes que novamente a gente vai escrever como cosseno de delta L desde o cara todo aqui vou deixar aqui primeiro do jeito que estava 1A menos cn delta L 1B E eu tenho uma condição de contorno para me determinar esse delta 1 aqui vamos colocar direto esse aqui é o delta 1 então quando eu não tenho potencial isso tem que valer em todo o espaço então eu teria que ter delta 1 igual a 0 só pegar a solução regular o delta 1 o cn delta 1 é o que dá a contribuição da parte que não seria regular na origem e eu tenho essa condição que o de R0 tem que ser 0 tem que ser 0 na parede certo então se eu calcular isso aqui em R0 e igualar a 0 eu vou ter que o cn delta 1 U1 de R0 tem que ser igual a cn delta 1 1B de R0 e portanto a tangente de delta 1 é essa relação entre as funções de onda calculada em R0 então é sempre essa ideia eu tenho sempre uma solução bem comportada na origem e a outra que diverge na origem a parte a combinação linear é sempre cosseno e seno desse delta para te dar a contribuição então da parte que não pode estar lá na origem então deixa eu pegar aqui só para terminar essa parte está ficando já tarde então a tangente de delta 1 então como que ela fica ela é a razão dessas duas funções calculada em R0 então o primeiro a primeira solução menos cosseno mais seno sobre Kr R0 dividido pela solução de baixo que é menos seno menos cosseno Kr vamos simplificar um pouco tirar esse monte de sinal de menos e eu vou multiplicar tudo por Kr deixa eu ver isso vai ficar mais fácil então aqui vai ficar Kr Kr0 cosseno de Kr0 menos seno de Kr0 e embaixo seno mais cosseno aqui tem um Kr0 certo? então multiplica tudo por Kr0 e troca o sinal vai e deixa eu ver qual que é o truque que eu fiz aqui eu vou deixar um menos em evidência colocar um menos para fora de tudo aqui em cima então eu já vou fazer aqui já põe um menos aqui mais e menos e agora eu vou dividir todos os termos por cosseno de Kr0 então esse seno sobre cosseno vai ficar uma tangente esse daqui eu dividi pelo cosseno então fica só Kr0 é isso isso embaixo aqui ficou 1 e aqui ficou mais Kr0 tangente de Kr0 certo? dividi tudo por cosseno eu acho que é isso e agora olha só eu vou fazer o seguinte eu vou definir um ângulo psi é isso que ele pede no problema tal que a tangente de psi é Kr0 que é esse sujeito que está aqui então se eu fizer isso eu fico com a seguinte expressão tangente de delta 1 não é delta 0 é delta 1 aqui é isso vai ficar menos tangente de Kr0 menos tangente de psi certo? 1 mais o produto das tangentes e isso aqui é exatamente a fórmula da soma de tangentes isso aqui é tangente de Kr0 mais psi tá então tangente de um lado tangente do outro então o delta 1 tem o sinal de menos então ele é menos Kr0 menos psi K-R0 deixa eu só aqui é tangente de A menos B aqui é um sinal de menos aqui é um sinal de menos então mais psi certo? onde o psi é tangente de psi o psi é o arco tangente de Kr0 então esse é o delta 1 então o delta 0 é menos Kr0 o delta 1 é menos Kr0 mais a tangente de psi o problema pede para mostrar aqui deixa eu só ver aqui tudo bem aqui esse problema ele é mais complicado mas você vê a ideia deixa eu voltar para trás vamos dar uma revisada aqui antes de eu falar o último detalhe então você vê é um potencial infinito a gente só resolve o problema para R maior que Kr0 e aí a gente tem que identificar nessa solução qual que é o pedaço que não poderia ser estendido até a origem e esse é o pedaço que vai ter o seno do delta 0 seno do delta L que vai ter o phase shift então essas soluções para L igual a 0 são muito simples a gente vê imediatamente que eu tenho um pedaço que corresponderia a solução que converge na origem e o pedaço que não então a gente escolhe os coeficientes coseno de delta 0 seno de delta 0 e a condição de contorno é que essa função de onda se anule quando R igual a R igual a 0 daí a gente tira então o delta para R igual a 1 é a mesma coisa só que as soluções são mais complicadas as soluções da equação diferencial não são mais senos e cosenos eu também tenho duas soluções que são essas aqui essa que eu chamei de U1A e essa que eu chamei de U1B são as duas soluções independentes a solução A é aquela que converge na origem a solução B é aquela que diverge na origem então a solução geral é uma combinação linear das duas e eu escolho novamente o nome desses coeficientes como sendo coseno e seno de delta L de delta 1 agora para que o delta 1 quando ele é 0 eu posso estender a função de onda até a origem então ele me dá essa informação então sempre é essa a ideia sempre essa combinação linear ou se ele ser uma parte que converge e uma parte que diverge impõe a condição de contorno e aí tem a álgebra aqui para obter o delta 1 que é essa daqui tudo bem? está claro? está confuso? se a gente quisesse calcular o delta 2 o que a gente faria? nós escreveríamos a equação para L igual a 2 então L L mais 1 ficaria 2 vezes 3 ficaria 6 H2 aqui eu teria também duas soluções mais complicadas do que essas quanto maior o L mais termos eu tenho nessas soluções uma que converge na origem outra que diverge na origem faz a mesma coisa vai ter a solução 2A a solução 2B tangente de delta 2 vai ser a razão da 2A com a 2B joga lá e aqui então é sempre essa essa sequência o potencial esfera rígida é simples é porque a condição de contorno é muito fácil zerar a função de onda na superfície tudo bem vocês estão comigo algum comentário é então deixa eu fazer só mais um comentário aqui é o programa pede para mostrar o seguinte que se kr0 for pequeno então delta 1 é muito menor do que o delta 0 então como que a gente faz isso a coisa toda é a seguinte a tangente de psi é kr0 então como isso aqui é muito menor do que 1 eu posso expandir a tangente de psi e a expansão é mais ou menos a seguinte é psi mais psi ao cubo sobre 3 então se eu quiser calcular isso nessa aproximação deixa eu reescrever aqui tangente de psi é kr0 então o psi ele é kr0 passo o psi ao cubo sobre 3 para o lado de lá e como o psi é kr0 mais correções esse próprio psi aqui eu posso substituir também por kr0 e ficar com essa expressão aqui só que seria equivalente a eu expandir o arco tangente tem essa expansão aqui então para quando o kr0 é pequeno o psi é kr0 mais alguma coisa que vai com kr0 ao cubo então delta 1 que é como é que dá menos kr0 mais psi quando a gente substitui o psi aqui o kr0 cancela isso aqui fica da ordem de kr0 ao cubo dividido por 3 enquanto que o delta 0 é menos kr0 então se o kr0 é pequeno o delta 0 é kr0 e o outro é isso aqui ao cubo que é um número muito menor que o delta 0 então quando você tem energias baixas basta calcular o delta 0 o delta 1 já é desprezível o delta 2 mais ainda e assim por diante então isso é basicamente o item A do problema 1 do coin eu imagino eu imagino que o Pedro vai continuar esses problemas o próximo problema é a esfera atrativa com potencial menos d0 para r menor que r0 e lá impede para calcular estados ligados estados de espalhamento calculados delta 0 e delta 1 etc então eu imagino que o Pedro vai fazer isso na sexta-feira com vocês então na verdade deixa eu conversar sobre a aula de quarta-feira a aula de quarta-feira a gente poderia até começar a matéria nova depois da prova 1 mas eu não sei se vale a pena porque eu acho que vai atrasar os problemas são desse tipo eu acho que não vale a pena fazer mais uma aula inteira de exercícios na quarta então eu estava pensando de na quarta-feira já começar a parte de spin e que a gente retoma então continua depois a prova para a gente já encerrar a parte de espalhamento hoje vocês a não ser que vocês queiram mais uma aula de exercícios de revisão na quarta-feira de espalhamento a gente pode até fazer isso também dá para encaixar isso no cronograma alguém tem alguma sugestão mais um de exercícios tá tá bom todo mundo aí concorda vocês querem querem fazer assim na quarta-feira a gente retoma isso aqui e eu faço mais coisas de phase shifts então ou mais alguma coisa de tá tá bom então então vamos fazer isso porque a gente fecha essa semana com espalhamento faz a prova e começa a matéria nova então depois da prova fica mais fica melhor né vamos fazer isso então tá bom acho que chega por hoje então e resolvo também faço isso também tá bom na quarta-feira eu resolvo também um problema do capítulo anterior e faço mais algum daqui combinado então é é Tchau.